Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias, a primeira edição do ano de 2012. Você que sempre nos acompanha já sabe, é a oportunidade de rever os momentos de destaque das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que você, amigo da TV Justiça, já acompanhou ao vivo, direto do plenário, quartas e quintas-feiras. Karina, essa semana é esse, plenárias é o primeiro do ano e assim também nós tivemos as primeiras sessões plenárias de 2012, marcando o início dos trabalhos do chamado ano judiciário, portanto, na quarta e quinta-feira. Só que na verdade nós tivemos três sessões. Na quarta-feira pela manhã tivemos uma sessão solene e as sessões de julgamentos na quarta, a partir das duas horas da tarde, e na quinta. Um único julgamento já abrindo o ano como grande destaque também, não é Karina? É um único julgamento, mas ainda não tem nada. Nós tivemos uma semana decisiva para o CNJ, em que alguns pontos ficaram já referendados na liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio em dezembro do ano passado, mas que ainda faltam três itens a serem julgados nessa liminar concedida. Semana decisiva, como eu disse para o CNJ, julgamento do referendo na ação direta de inconstitucionalidade, em que se questiona a competência do CNJ para apurar irregularidades e punir magistrados em relação a faltas disciplinares cometidas. Nós tivemos então na quarta-feira o início do julgamento, com três pontos sendo decididos, na quarta-feira alguns outros pontos e, como eu disse, ainda não terminou o julgamento. Pequeno detalhe, Karina, e também foi marcada esta semana pelo fato de que nós temos quórum completo no Plenário do Supremo. É, a recepção da ministra Rosa Weber também foi o início da sessão, uma homenagem feita pelo ministro Celso de Mello, também marcou a sessão de quarta-feira, dando início aos julgamentos no Plenário do Supremo Tribunal Federal e agora já com os onze ministros compondo a Suprema Corte. Isso já na sessão de julgamentos da quarta-feira, mas antes, como dissemos, nós tivemos uma sessão solene. Portanto, a quarta-feira, dia 1º de fevereiro, foi o dia da abertura do ano judiciário de 2012. E a sessão solene foi presidida pelo ministro César Pelugio, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcando a abertura dos trabalhos. Na abertura do ano judiciário, o Plenário ficou lotado. Diversas autoridades e representantes das principais instituições da República estiveram presentes na solenidade. O presidente do Supremo, o ministro César Peluso, fez um rápido panorama das atividades da justiça no país e descartou que o setor esteja em crise. O ministro César Peluso ainda destacou a transparência e o aprimoramento dos projetos em 2011. O aumento da transparência e a abertura do judiciário às contribuições dos outros poderes e da sociedade é que estão à raiz do debate sobre a modernização já em curso. É verdade que o poder judiciário, tido por muitos antes da reforma, como periférico e um paco, assumiu a grandiosa dimensão político-institucional, entrando a ocupar o espaço substantivo dos debates nacionais e a condução inquestionável de fiador da consolidação do processo democrático. Os presidentes da Câmara e do Senado destacaram que o pacto federativo entre as instituições republicanas deve ser a força para a democracia. Tal compromisso deve também estar em sintonia cada vez mais com as demandas originadas do aumento da participação popular e da conquista de novos espaços de cidadania. Sem demandas por um executivo rápido e eficaz nos mais variados campos de atividade, por um legislativo capaz de produzir normas compatíveis com os anseios da sociedade, e, enfim, por um judiciário pronto a garantir a efetividade dos direitos assegurados pelo nosso ordenamento jurídico. Desde a aprovação da reforma do judiciário em 2005, com os sucessivos pactos republicanos, temos empreendido uma atualização constante de nossa legislação, visando acelerar e otimizar o processo judiciário. O último a falar na solenidade foi o presidente do exercício, Michel Temer. Para ele, é preciso tratar com frioz as críticas feitas aos três poderes e evoluir a todo custo. O legislativo faz a lei, muitas vezes proposta pelo executivo, mas quem diz o que é lei e o que não é lei, é o poder judiciário. Quem define o que é o Estado é precisamente o poder judiciário. A sessão solena e a abertura dos trabalhos do judiciário que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal na manhã da quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Na tarde do dia 1º de fevereiro, nós tivemos o início dos trabalhos propriamente ditos de julgamento. O grande destaque da semana é exatamente o referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.638, relator do ministro Marco Aurélio, Associação dos Magistrados do Brasil versus Presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma resolução do Conselho nº 135, que dispôs sobre a uniformização de normas relativas ao chamado procedimento administrativo disciplinar aplicável a magistrados, sobre o rito e também as penalidades e outras providências em relação a esses processos de investigação e, eventualmente, de punição de magistrados, pelo Conselho Nacional de Justiça. A ANB alegou que a inconstitucionalidade formal e material da resolução existiria porque a matéria tratada nesta resolução não estaria na esfera de competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Segundo a ANB, a matéria seria competência privativa de tribunais, particularmente as questões de penas, de censura e advertência, ou então uma matéria de competência privativa do chamado legislador complementar, aqui relativo a penas de remoção, disponibilidade e aposentadoria. Em 19 de dezembro de 2011, o relator, ministro Marco Aurélio, deferiu parcialmente a liminar. E nesta semana, a desta decisão do relator, uma decisão monocrática, foi submetida ao chamado referendo do plenário. Ou seja, a decisão monocrática por parte do relator, ele mesmo leva o processo até o plenário, esta decisão, apresenta o respectivo relatório, aquela decisão, e aí passa-se a votação pelos ministros para confirmar ou não aquela decisão tomada pelo ministro, no caso aqui da concessão da liminar. Essa é uma previsão da própria lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade. Como as decisões, tanto luminares como de mérito, proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade, têm efeito vinculante, é preciso que todos do plenário se manifestem para confirmar a suspensão que foi dada para alguns determinados dispositivos, mesmo que dessa resolução, pelo ministro relator monocraticamente. Daí, então, trazer a liminar já concedida, que suspende alguns dispositivos, para que o plenário pudesse se manifestar e referendar ou não aquela liminar que foi concedida anteriormente de forma monocrática, para daí, para frente, passar essa liminar a ter efeito vinculante nos senos da lei. Caramba, tem-se falado muito a respeito dessa ação. E uma forma de sintetizar que tem sido adotada, no seguinte sentido, é dizer que, nesse caso, trata-se de uma definição sobre se o Conselho Nacional de Justiça tem competência para julgar diretamente casos envolvendo magistrados ou se isso, primeiramente, deveria passar pelas corrigidorias dos tribunais. Esta forma de sintetizar, ela é correta? É, exatamente. Esse foi um dos dispositivos discutidos na sessão plenária da quinta-feira, mas, na quarta-feira, nós tivemos três outros dispositivos bastante discutidos também na sessão. O primeiro deles foi o artigo segundo, cuja redação foi mantida, por maioria, por nove votos a dois, ficando vencido o ministro Luiz Fux e o ministro Peluso, no sentido de manter o sentido da palavra tribunal ali, para entender que tribunal seria o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, Tribunal Pleno e órgão especial, onde houver. Ministro César Peluso e o ministro Luiz Fux queriam dar interpretação conforme para deixar bastante claro que tribunal e essa extensão do Conselho Tribunal seria apenas para fins dessa resolução. Ficou decidido também pela manutenção do dispositivo que falava da apresentadoria compulsória como pena ser aplicada aos magistrados por força dessa resolução, e a URB questionava que da forma como redigida a resolução 135, poderia dar a entender que esses magistrados punidos com essa aposentadoria compulsória não perceberiam os proventos proporcionais ao tempo de serviço. E o ministro Marco Aurélio descartou essa possibilidade até por força do que prevê a própria Constituição, mantido nesse caso a redação do artigo por votação unânime. E no artigo 3º, parágrafo único, os ministros, aqui também por maioria de votos, mas vencidos nesse caso a ministra Carmen Lúcia e o ministro Joaquim Barbosa, decidiram que, além de improbidade administrativa, não poderia ser aplicada às sanções administrativas civis dos magistrados. E nesse ponto, acabou o ministro Marco Aurélio suspendendo o dispositivo, conforme pedido da ANB e vencidos, como disse o ministro Joaquim Barbosa e ministra Carmen Lúcia. O artigo 12, como disse, foi objeto de discussão na sessão da quinta-feira. E na sessão da quarta-feira, logo no início do voto, o ministro relator Marco Aurélio, ele expôs o pensamento sobre como a questão deveria ser tratada, já que se trata de um processo que, como vimos, inclusive, pelo acompanhamento foi feito pela imprensa, é um processo que chamou bastante atenção, com argumentos apaixonados sendo colocados em relação ao tema que tratado. O posicionamento do ministro já fora tornado público anteriormente, já a partir da liminar concedida no final do ano passado. Vamos rever trecho do voto do ministro Marco Aurélio, portanto, na sessão plenária da quarta-feira. Em época de cruzão, é preciso com o modo rebebrado ao regular, de sorte a evitar que paixões monetárias orientem os agentes normatizadores em detrimento da reflexão maior que deve anteceder a edição dos atos normativos em geral, e em especial brasileiros à Constituição. Porque, em diante da potencialização de, talvez mesmo, um descompasso, um aparente descompasso, entre os tribunais, o Conselho Nacional de Justiça, os veículos de comunicação notificaram a iniciativa de um senador da República, descer do poder assinaturas para apresentar-se uma ordem da constitucional, objetivando a dar poderes malheiros ainda ao Conselho Nacional de Justiça. Não põe ao Conselho Nacional de Justiça criar deveres, direitos e sessões administrativas, mediante resolução ou substituir-se ao Congresso, não terá as regras previstas na lei unica da magistratura referentes ao processo disciplinar. O precinto do artigo 5º, parágrafo 2º da Líder Constitucional nº 45, 2004, de caráter multibalmente transitório. Não autoriza, chegando, restringe-se à regulação pelo próprio Conselho, concernente ao funcionamento, ao respectivo funcionamento, nas atribuições do ministro pergadão. Pois é, o ministro Macaurelli, portanto, repetindo, ele reforçou em plenário o ponto de vista já manifestado anteriormente, já que se trata aqui de referendo na liminar que fora concedida por ele no ano passado. Em outro trecho do voto apresentado na sessão plenária da quarta-feira, o ministro Macaurelli reforça este ponto de vista sobre o limite de atuação do Conselho Nacional de Justiça. Ao Conselho, no entanto, não cabe, mediante resolução, ao argumento de que estaria apenas a consolidar tal jurisprudência, e o Supremo dispensa essa consolidação por quem quer que seja, estabelecer normas congentes sobre o processo disciplinar de modo a vincular os tribunais, a partir da presunção de que estes, ao elaborar os respectivos regimentos internos, ou ao interpretá-los de ação pertinente, irão falar no cumprimento da missão institucional censória que lhes foi conferida pela lei fundamental. Seria presumir aqui o extravagante, o teratológico e não ordinário. Consideradas, presidente, essas promissas, passam o exame específico dos artigos impugnados. É, e foi exatamente a partir deste ponto que começou a apresentação do voto do ministro Marco Aurélio e a votação pelos ministros dos pontos específicos abordados voto a voto pelo ministro relator na concessão da liminar no final do ano passado. Nós tivemos a sessão suspensa após a análise de alguns artigos, após a votação de alguns artigos, como já adiantou, inclusive, a Karina, e a sessão voltou na sessão plenária da quinta-feira, quando, inclusive, foi analisada esta questão da competência do Conselho Nacional de Justiça em relação a processos relativos a magistrados e também em relação à competência por parte das corredorias dos tribunais. Tudo isso nós vamos ver no próximo bloco do nosso programa Plenárias de hoje, daqui a pouquinho, depois do intervalo.